Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Olá, boa noite. Aberto o período de matrícula e rematrícula na rede de ensino estadual. Para alunos com alta frequência, a rematrícula é automática. E a INSS vai remarcar cerca de 6 mil perícias com beneficiários da Previdência Social. Corpo de Bombeiros começa a receber, na quarta-feira, novos pedidos de planos de prevenção contra incêndio. A cada hora, pelo menos cinco mulheres são violentadas no Brasil. E uma competição de engenharia busca alternativas para facilitar a rotina de cadeirantes. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Começou nesta segunda-feira o período de matrículas e de inscrições para ingresso nos primeiros anos da rede pública estadual. O prazo termina no final de novembro. No caso das rematrículas, uma mudança deve facilitar a vida de muitos pais. Seu Luiz fez uma visita à escola onde os dois filhos estudam e descobriu que este ano tem novidade no processo de rematrícula. Para alunos com alta frequência, que correspondem a 73,5% do total, ela agora é automática. Para a gente que trabalha o dia inteiro, foi ótimo. Que o aluno com ótima frequência, ou seja, acima de 75%, é automática rematrícula. Já quem tem frequência abaixo de 75%, precisa ir até a escola para garantir vaga. Pela internet, são feitas as matrículas de estudantes do primeiro ano dos ensinos fundamental, médio, magistério e dos cursos técnicos, assim como para os jardins A e B do ensino infantil. Os pais podem escolher até três instituições de sua preferência. A distribuição de vagas é feita pela Secretaria Estadual da Educação. O critério menoridade é o que vai balizar, junto com a localização da residência do aluno, ou então o zoneamento, essas duas questões vão balizar a vaga na escola. Então, os dois critérios é menoridade e a proximidade da residência do aluno com a escola. Para entrar no primeiro ano do ensino fundamental, o aluno precisa completar seis anos até 31 de março. Não adianta o aluno pensar que vai esperar um pouquinho para começar, se ele faz anos em abril, e depois de um mês ele voltar para se matricular. Não pode. Nesta escola pública de Porto Alegre, o número de estudantes aumentou 16% no último ano. Na nossa escola houve bastante procura esse ano, em torno de 50 matrículas a mais no nosso sistema. Por que a mudança da particular para a pública esse ano? A mudança é em função da economia mesmo, do país inteiro, né? Então, a gente precisou recalcular as nossas economias internas de casa e a melhor opção é o estatual. Mas, apesar da procura em alta, a Secretaria da Educação garante que há vagas para todos. O prazo para matrículas e rematrículas termina no dia 30 de novembro. Os consumidores inadimplentes terão uma oportunidade para negociar dívidas e sair do vermelho a partir desta terça-feira, dia 8. O superfeirão Serasa limpa nome, reúne empresas credoras e clientes negativados para sanar pendências financeiras. De acordo com dados da Serasa Experian, o número de inadimplentes em todo o país em 2016 chegou a 60 milhões. No Rio Grande do Sul, a negociação pode ser realizada de forma online no site da Serasa até o dia 26 de novembro. O consumidor deverá preencher um cadastro no superfeirão Serasa limpa nome. Logo após, será direcionado a uma página onde estarão listadas todas as empresas com as quais ele possui alguma dívida pendente e que consta na base de dados da Serasa. A medida provisória, que fazia um pente fino nos benefícios da Previdência Social, não tem mais validade. Sem sessões na Câmara Federal, na semana passada, os deputados perderam o prazo para a votação e a lei antiga voltou a valer. Com isso, quase 6 mil perícias agendadas até 25 de novembro serão remarcadas pelo INSS. De julho, quando a MP foi editada, até o final de outubro, quase 21 mil perícias foram realizadas. Os peritos receberam a promessa de um bônus de R$ 60,00 por cada revisão, que agora depende da aprovação de lei para o recebimento. 80% das perícias foram cessadas. A Luísa espera manter a dela, mas não é contra a revisão. Eu acho justo fazer esse pente fino, né? Para ver se as pessoas estão precisando mesmo. Agora eu, por exemplo, estou na correria para arrumar um médico particular, tem muitos médicos particulares que tu paga a consulta e não consegue o laudo, né? Aí não resolve, né? Por exemplo, eu vou no médico agora particular, mas ele não é certo que ele vai me dar o laudo. A MP 739 também aumentou o período de carência para conceder novos benefícios, no caso dos trabalhadores que ficaram desempregados ou deixaram de contribuir para o INSS. A Gisele encaminhou a licença maternidade na semana passada. Como tinha contribuído seis meses antes de perder o emprego, já recebeu a má notícia da atendente. Falou que a princípio vinha negado, porque não tinha o tempo de contribuição. Agora, Gisele, tem chance. Como a MP caducou, retornam as carências da lei anterior. No caso do auxílio maternidade, de 10, volta a ser três meses de contribuição. Já no auxílio doença e na aposentadoria por invalidez, de 12 contribuições com a MP, volta a exigência de quatro meses. Mas tudo pode mudar. Esta especialista em direito previdenciário recomenda que o trabalhador entre com o pedido, independente destas alterações na lei. Porque o Ministério da Previdência já estuda como mantê-las. Eles podem sim mandar uma nova medida previsória com um conteúdo distinto. O que se tem ouvido falar é que provavelmente, em vez de a maldade ser tão grande de 12 meses de carência, que vão colocar possivelmente uma maldade menor, que seria os seis meses de carência. Ou então esperar até janeiro e emitir uma nova medida previsória de igual teor. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário anunciou nesta segunda-feira que cancelará 21.157 benefícios do Bolsa Família no Rio Grande do Sul. A medida ocorre após pente fino, em que foram encontradas irregularidades nos cadastros. Em Porto Alegre, foram 3.167 cancelamentos. O município de Picada Café é o segundo do país com maior número de cancelamentos. 23,08% do total da cidade. Terça-feira de calor na região metropolitana. Em Porto Alegre, o tempo nublado não impede que as temperaturas subam, chegando aos 32 graus. Mesma condição em Novo Hamburgo, onde os termômetros marcam entre 20 e 32 graus. Tempo bom no litoral norte. O sol aparece entre nuvens e a máxima chega aos 28 graus em Tramandaí. E veja ainda nesta edição. Corpo de Bombeiros começa a receber esta semana novos pedidos de planos de prevenção contra incêndios. E logo após o intervalo, cinco mulheres são violentadas no Brasil a cada hora. É em instantes. A terça-feira será de chuva no norte do estado. Em Caxias do Sul, o sol predomina pela manhã e a chuva deve chegar à tarde. As temperaturas ficam entre os 17 e os 27 graus. Em Passo Fundo, a quantidade de nuvens aumenta ainda pela manhã e deve chover. A máxima não passa dos 27 graus. Chuva à tarde e à noite também em Ijuí. Os termômetros marcam entre 20 e 30 graus. A próxima faixa dos salários dos servidores estaduais será de R$ 700. O pagamento está previsto para depois de quinta-feira, dia 10, após a arrecadação com a substituição tributária e com o ICMS dos combustíveis, telecomunicações e energia elétrica. Valores superiores não estão descartados. Nesta segunda, foi depositada uma parcela de R$ 180. Assim, os trabalhadores receberam até agora R$ 960. A partir de quarta-feira, o Corpo de Bombeiros volta a receber novos encaminhamentos do Plano de Prevenção contra Incêndios, o PPCI. O serviço está suspenso desde o dia 23 de outubro porque a corporação aguardava o decreto que regulamenta as alterações na chamada Lei Kiss, elaborada após a tragédia em Santa Maria. As resoluções técnicas implementadas na Lei Kiss estabelecem procedimentos que só passaram a ter validade após a publicação do decreto de regulamentação no Diário Oficial, que foi no dia 3 de novembro. Desde então, o Corpo de Bombeiros vem se adequando às novas normas. O próximo passo será a atualização do sistema para que os encaminhamentos do PPCI possam ser feitos pela internet em todo o Estado. Ele sairá do ar na parte da tarde amanhã para que se possa fazer as atualizações necessárias baseadas, fundamentadas nessa mudança legislativa. A partir das 8 horas de quarta-feira, então, o sistema estará disponível para os novos pedidos. Além do PPCI, também poderá ser solicitado, a partir de quarta-feira, o certificado de licenciamento, criado na nova proposta. O documento é eletrônico, sem necessidade de renovação, e serve para prédios de até 200 metros quadrados, com até dois pavimentos e baixo grau de risco de incêndio. Tais características eliminam a necessidade de um responsável técnico, segundo a lei. O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura discorda da medida. A legislação de incêndio é complexa e a gente recomenda fortemente consultar um engenheiro para fazer tudo certo, ter a segurança e evitar a multa do corpo de bombeiros e multa do crédito. Entre as principais mudanças da lei KISS está o compartilhamento de responsabilidade por todas as partes envolvidas. O proprietário do estabelecimento, o responsável técnico e o corpo de bombeiros. A proposta atual também dá aos bombeiros instrumentos para agir na fiscalização da segurança, permitindo interditar, multar estabelecimentos ou caçar licenças. No centro do estado, terça-feira de calor e tempo instável em algumas cidades. Em Santa Cruz do Sul, o sol predomina de manhã, mas deve chover à tarde. Os termômetros marcam entre 21 e 31 graus. Em Santa Maria, o tempo deve permanecer firme, embora as nuvens marquem presença durante todo o dia. A máxima deve chegar aos 31 graus. Mesmo a condição em Cachoeira do Sul, onde a temperatura se eleva um pouco mais, chegando aos 32 graus. Os números são perturbadores. A cada hora, pelo menos cinco mulheres são violentadas no Brasil. A informação consta no anuário da violência 2015. Os dados mostram que, apesar do recente fortalecimento das redes de apoio às vítimas, o país ainda tem muito a fazer para acabar com a cultura do estupro. Os números do décimo anuário de segurança pública são assustadores. Em 2015, foram registrados 45.460 casos de estupro no país. É um estupro a cada 11 minutos e 33 segundos. Cinco por hora. Comparado com 2014, houve redução de 9,9%. Mas as autoridades em segurança e saúde dizem que não é possível afirmar que realmente houve redução na violência. Isso porque o estupro é o crime com maior subnotificação no mundo. Se o número oficial de estupros em 2015 no Brasil foi de mais de 45 mil casos, na realidade, esse número pode ultrapassar aos 450 mil casos. Isso porque apenas 10% das vítimas denunciam seus agressores. O dado que contribui para essa subnotificação. Um terço da população brasileira culpa a própria vítima pelo estupro. A promotora legal popular da ONG Temes, Carmen Lúcia da Silva, é uma das integrantes desse grupo que oferece apoio jurídico, social e emocional às vítimas de violência doméstica. Ela diz que é preciso romper com a cultura do estupro. A gente tem uma sociedade ainda que é machista, que discrimina e que passa toda a culpa das situações que a mulher passa para essa mulher. E ela é responsável pelas dificuldades que ela passa, pela violência doméstica que ela sofre e pelo abuso sexual e pelo estupro. A sociedade primeiro discrimina, primeiro discrimina, julga e condena. Não escuta essa mulher, não ouve, não dá esse apoio. A titular da delegacia especializada no atendimento à mulher, Tatiana Bastos, diz que a denúncia é a única maneira da vítima se proteger de fato. É o primeiro passo para romper esse ciclo, que muitas vezes é extremamente naturalizado, reiterado, continuado. Então é importante que essa vítima procure ajuda, peça ajuda, principalmente dentro de um órgão público. Denúncias de situação de violência de gênero podem ser feitas pelo telefone Lilás do Centro Estadual de Referência da Mulher, no 0800-541-0803. A denúncia pode ser feita por vizinhos ou parentes. Porto Alegre tem a cesta básica mais cara do país pelo segundo mês consecutivo. Os dados foram divulgados pelo Diese nesta segunda-feira. A capital gaúcha registrou variação de 0,08%, passando de R$ 477,69 em setembro para R$ 478,07 em outubro. A variação acumulada no ano ficou em 12,65%. Conforme o Diese, a carne teve a maior alta, com 3,16% no preço. Outros 12 produtos também apresentaram elevação. Entre eles, feijão e tomate. O óleo de soja foi o único item que não sofreu variação de preço em outubro. Calor na região oeste nesta terça-feira, com chuva em algumas cidades. Em Uruguaiana, o dia deve ter sol entre nuvens. A máxima chega aos 33 graus. O dia começa com muitas nuvens em São Borja. A tarde chove, mínima será de 23 graus e a máxima de 31. Em Alegrete, não há previsão de chuva e o calor deve ser um pouco menor. Mesmo assim, os termômetros devem chegar aos 30 graus. E assista no próximo bloco. Intolerância ao glúten pode ser simples de resolver. A gente mostra depois do intervalo. Na região sul, calor menos intenso que no resto do estado nesta terça-feira. Em Bagé, deve chover a partir da tarde, após uma manhã de céu nublado. A temperatura chega a 30 graus. Em Pelotas, o sol aparece entre nuvens e não deve chover. Mínima de 19 e máxima de 29 graus. No litoral sul, terça-feira de tempo firme e temperaturas agradáveis. Os termômetros marcam entre 18 e 26 graus em Rio Grande. Empoçados nesta segunda-feira, 10 novos procuradores do estado. A cerimônia ocorreu no Palácio Piratini. Os servidores vão reforçar a equipe que trabalha com a cobrança da dívida ativa do Rio Grande do Sul. Além de atuar na mediação e conciliação de processos. A Procuradoria-Geral do Estado conta agora com 337 procuradores. Você já deve ter ouvido falar em glúten. É uma substância presente em vários alimentos. Principalmente nas farinhas e cereais. E provavelmente já deve ter ouvido falar também na intolerância ou sensibilidade ao glúten. A doença provoca uma série de sintomas e mexe com a rotina de quem sofre desta reação do organismo. Mas a solução pode ser mais simples do que parece. É o que você confere agora na reportagem da TV Cultura do Vale. Sabe aquela deliciosa torta com calda de chocolate? Para cerca de um milhão de brasileiros não seria ideal o consumo. Pelo menos não se conter glúten. Esse é o número aproximado de pessoas intolerantes à proteína presente no trigo, na cevada, no centeio e em alimentos derivados. Então o indivíduo fica com sensação de abdômen distendido. Ele tem diarreia muitas vezes, náuseas, vômitos. E isso causa um grande mal-estar. Após um período de cinco anos com dores e inflamações estomacais, Márcia descobriu que é intolerante ao glúten. A primeira medida foi cortar a farinha de trigo do cardápio. Aí eu procurei meu médico, conversei com ele sobre as coisas, que fazia 20 dias que eu estava sem comer trigo, glúten pouquíssimo, e eu tinha melhorado das dores. Geralmente se mede dor na medicina de uma escala de 1 a 10. Eu sempre tinha dor 7, 8 e 9. Pessoas com intolerância permanente ao glúten têm a doença celíaca e o único tratamento é uma dieta isenta da substância. Porém, os celíacos podem comer outros carboidratos, como arroz, milho, batata, mandioca e seus derivados. Minha rotina super se adaptou, então eu não sinto mais falta de pão. Então de manhã cedo geralmente eu como um pão derivado de arroz, ou eu preparo um ovo, faço alguma coisa mais de proteína mesmo, ou uma tapioca, ou até as bolachas mesmo, que também são todas de farinha de arroz. A única coisa que tem que ser feita é cortar o glúten, ou pelo menos cortar a níveis baixos, certo? E não tem gente que, por exemplo, os lanches são feitos à base de pães, ou bolachos, biscoitos, o café da manhã é feito à base de pão. Quando você toma consciência que aquilo faz mal para ti, você come aquilo por gula e logo depois você passa mal, alguma coisa acontece que você não quer mais aquilo para ti, você não sente mais a falta. A engenharia como fator de inclusão social. Que a vida de um cadeirante nas ruas e calçadas não é nada fácil, isso a gente já está cansado de saber. Mas como superar os obstáculos em busca de uma melhor qualidade de vida parece ser o X da questão. E foi pensando nisso que uma universidade gaúcha desenvolveu uma competição entre estudantes de engenharia. Afinal, uma boa ideia pode ser suficiente para mudar a realidade de milhares de pessoas. A reportagem é da TV Fevale. Rampas inclinadas demais, buracos nas calçadas, pouco espaço para manobrar. A falta de acessibilidade encontrada pelos cadeirantes nas ruas das cidades também foi um desafio para estes estudantes. Nosso objetivo foi, junto com os acadêmicos do mestrado em inclusão, a desenvolver um objeto que os alunos de engenharia pudessem contribuir. Então surgiram diversos projetos. Projetos que, às vezes, no quente da competição não funcionam perfeitamente, mas que têm boas ideias. E isso pode, num futuro próximo, ser desenvolvido em grande escala. Neste ano, cinco equipes participaram da competição. Foram quatro meses para que os estudantes pudessem desenvolver um trabalho científico e o projeto da cadeira. O Leandro participou pela primeira vez da amostra. A gente desenvolveu a cadeira baseada no regulamento da própria amostra de modelismo e utilizando, claro, os conceitos da eletrônica, que a gente vem aprendendo durante o curso e da mecânica também. Aqui, não existem perdedores. A ideia é fazer com que os estudantes e a sociedade repensem e encontrem soluções para a qualidade de vida da população. Todos os anos, a amostra de modelismo vem com o objetivo dos alunos projetarem e construírem um modelo. Já tivemos aeromodelos, já tivemos carros movidos à energia solar, barcos movidos à energia solar, já tivemos dirigível, balão de gás. Nesse ano, o objetivo foi trazer algum benefício para a comunidade. Então, resolvemos estudar um problema que afeta diariamente a vida de vários cidadãos da nossa cidade. O senador Paulo Paim lançou neste final de semana, na feira do livro, a obra O Martelo, a Pedra e o Fogo. Este é o 12º livro de Paim. O texto tem 96 páginas e faz uma síntese da vida política e social contemporânea. O trabalho faz a relação de elementos da natureza com a luta do povo brasileiro pela cidadania. E a semana começa cheia de atrações na Feira do Livro de Porto Alegre. Amanhã, o escritor Leandro Karnal fala sobre os benefícios e riscos das leituras nas redes sociais. A repórter Lívia Guilhermano está lá na Praça da Alfândega e traz mais informações da programação. Boa noite, Lívia. Conta pra gente como é que está o movimento por aí nessa noite de segunda-feira. Olá, Adalva. Boa noite. Pois é, a segunda-feira de sol e calor contribuiu para que muita gente viesse aqui para a Praça da Alfândega. E como vocês podem ver, algumas pessoas ainda passam por aqui olhando os estandes. E agora, e o Tempo Bom garantiu também que o final de semana fosse de bastante movimento por aqui. A organização da Feira do Livro ainda não tem um balanço oficial. Mas os livreiros garantem que o sábado e o domingo foram movimentados. A gente vai conversar com a expositora Mara Vieira. Mara, e as vendas também foram boas no final de semana? Sim, esse final de semana foi ótimo. Eu acho também que por causa do tempo, né, e o pessoal começou a receber. E foi bem positivo, assim, a gente vendeu super bem. Espero que continue assim, né, pela próxima semana e o próximo final de semana. E em comparação com o ano passado, como é que foi? Olha, o início foi meio fraco, assim, até a gente estava meio com medo, né, por causa de toda essa crise que a gente está vivendo. Mas esse final de semana, para mim, foi melhor do que o ano passado. E a expectativa, então, daqui para frente? A expectativa é melhor, melhor possível, né? E eu espero que o público venha prestigiar os descontos que a gente está oferecendo, os saldos. Tá certo, então. Muito obrigada, Mara. Bom, e o destaque de hoje, aqui na Feira do Livro, é a sessão de autógrafos do livro. Vozes guardadas da Elisa Lucinda. Ela, que é bastante conhecida como atriz e também é cantora e também atuante aí do movimento negro. Mas a grande atração, então, amanhã, é a sessão de autógrafos do livro de Leandro Karnal, A Detração, Breve Ensaio sobre o Mal Dizer. O Leandro Karnal, que é historiador gaúcho, ele vai conversar com o público às 4 horas da tarde. Ele vai proferir a palestra Ler e Viver no Teatro Carlos Urbim. 340 senhas serão distribuídas ao meio-dia e 30 no Balcão de Informações. Então, tem que correr, para quem quiser, né? E a sessão de autógrafos, ele vai autografar apenas 60 exemplares. E, então, vai ser por ordem de chegada. Então, quem quiser, tem que se antecipar. Então, por hoje é isso. Nós voltamos amanhã com outras informações aqui da Feira do Livro. TVE e FM Cultura lembram. O amor pelos livros começa em casa. Obrigada, Lívia, trazendo as informações ao vivo lá da Praça da Alfândega. E nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Segunda edição. Apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul.